Salve progressistas, Clayson! Eu estava vendo ontem um vídeo da professora Sabrina Fernandes e fiquei aqui pensando nos vídeos que eu fiz aqui a respeito do mesmo assunto e sobre o que aconteceu nesses últimos dois anos, me inspirou para trazer algumas informações para você e entregar alguma coisa bacana nesse vídeo de hoje a respeito desses assuntos de marxismo cultural, de Gramsci e dessa atuação do Olavo de Carvalho. Eu vi uma coisa assim que foi impressionante aqui no canal. Vocês sabem que eu não tenho a possibilidade de fazer vídeos com muita frequência assim, sempre que eu posso vou gravando, mas eu não gravo vídeos todos os dias aqui no canal, nem sempre dá para fazer assim, apesar de eu querer gravar 50 vídeos por dia. Mas o que ocorre aqui com o canal? Mesmo que eu não tivesse feito muitas movimentações, quando ocorreu a notícia de que o Olavo de Carvalho tinha feito a indicação de dois ministros para o governo Bolsonaro, a partir dali o canal que estava lá com 30 mil inscritos pulou para 40 mil, foi assim ó, uf! Cara, acho que foi em uma semana. As pessoas, muitas daquelas pessoas de vocês que estão aqui agora escritas, provavelmente, devem ter vindo aqui antes, devem ter visto eu falar a respeito do Olavo de Carvalho e falaram, ih, esse cara é doido, esse cara não está falando coisa com coisa e depois parece que algumas pessoas entenderam que, puxa vida, não é bem assim, né? A verdade é que nós tivemos uma atuação do Olavo de Carvalho junto com um grupo, um grupo que boa parte desse grupo, vamos dizer, 90% são olavetes, são seguidores do Olavo de Carvalho e que estavam aí para espalhar informações a respeito desse assunto. Então, quando eu vejo, quando eu me deparo com vídeos, inclusive de pessoas que eu conheço, tenho contato, falando sobre marxismo cultural, é um choque, é um choque para todos nós, que temos a consciência do que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, embasa esse pensamento do marxismo cultural. E tudo é uma grande invenção. Nós sabemos que marxismo cultural é uma teoria da conspiração que não pode nem ser alçada a um patamar de pensamento, porque você muitas vezes faz confusões que são praticamente, tecnicamente impossíveis de acontecer. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma delas e mostrar para você um tanto bom de loucura que tem por trás de tudo isso. E o exemplo clássico é quando as pessoas confundem, como você já sabe disso, o chamado gramxismo com o marxismo cultural, né? E colocam muitas questões dentro do mesmo caldeirão. É quando eles falam lá que, não sei, uma hora é 60 milhões, outra hora é 200 milhões, outra hora é 400, outra hora é 100, cada hora tem um número aí de milhões que o comunismo matou, né? E aí tem os recortes também, então tem os recortes do ateísmo. Então, por esses governos, por exemplo, o governo da China ser ateu, então os ateus mataram. Então existem... só que esse segundo recorte é tão descarado, tão cara de pau, tão imbecil, tão estúpido, que ele não cola tanto. Mas o comunismo matou milhões, esse aí cola fácil. Dentro das ideias marxistas, né? Que podem ter sido originadas por Marx, existem as suas ramificações. Então quando você chega numa ideia que poderia ser uma ideia marxista, você vai perceber que ela pode até ser de um sujeito que defendia o pensamento de Marx, mas ela não é a ideia de Marx. Então aí as pessoas... cara, é... Então o que que acontece? Só pra explicar pra você a questão de Gramsci. Toda vez que eu falo de Gramsci aqui, aí eu tenho outros vídeos falando sobre a história e tudo mais, mas uma coisa eu quero deixar claro, sempre que se fala de Gramsci, eu vou fazer essa sugestão aos meus colegas aí que querem falar a respeito do assunto, é sempre bom deixar claro pras pessoas como que Gramsci morreu, certo? Gramsci foi preso por Mussolini, certo? Sim, Mussolini, ele mesmo. E Gramsci morreu na cadeia preso pelo fascismo. Então, meu amigo, a primeira coisa que a gente tem que pensar seria, vamos dizer, o óbvio do óbvio do óbvio, né? Que o pensamento de Gramsci, se ele ofende, se ele ataca o fascismo, então ele não é fascista. Vamos pensar pelo menos isso, por favor? Pelo menos esse raciocínio? Dá pra gente chegar até aqui? A partir daqui a gente começa a entender o que é o pensamento de Gramsci. O problema é que todas as vezes que eles falam sobre Gramsci, você tem que adivinhar de onde que eles estão lendo e tentar ver se tem alguma relação, porque muita coisa, mas é muita coisa, é pura invenção, invenção. Eu quero que você compreenda isso, tá? Mas é claro, você tem que se basear em alguma coisa, ter alguma coisa. E normalmente, tá? Eu não tô dizendo que é assim, porque nós vamos fazendo as ligações, porque algumas pessoas, eu no meu caso, né? As que eles que leram, que leram Gramsci, a gente começa a fazer associações. Então tudo me parece que é uma crítica à teoria, à chamada teoria da hegemonia de Gramsci. Eu pelo menos penso que seja isso, porque você vê uma citação aqui e ali, né? Ah, é isso, mas você... aí você fala, não, mas peraí, ele não tá falando da teoria da hegemonia. Não, ele não tá falando da teoria da hegemonia, mas ele cita a teoria da hegemonia. E aí você fica naquela coisa, você fala, caramba... Existem autores, eu não considero, tá? Mas existem autores que dizem que o Gramsci é um anti-Lenin, ele é anti-leninista, porque Lenin, ele não foi só um líder, né? Não foi só um líder, ele também escreveu muita coisa. Então, Gramsci, por inúmeras vezes, ele fala inúmeras vezes a respeito dos escritos, né? Principalmente da teoria levantada por Lenin, a ponto de ser considerado um anti-Lenin. E as pessoas colocam tudo isso, os pensamentos de Lenin, junto com os pensamentos de Gramsci, colocam tudo isso dentro de um caldeirão. E depois disso, sai dali o tal marxismo cultural e o tal do Gramsciismo. Só que os dois, Lenin e Gramsci, eles simplesmente não se encontram. Não há um encontro. O que há, inclusive... E aí vamos falar lá, então... Talvez no... Vamos falar no caderno 11, então, por exemplo... Se eu errar, eu coloco aqui... Eu tenho que escrever antes os meus roteiros. Mas se eu errar, eu vou colocar aqui o caderno, certo? Certo? Ele, ele... O Gramsci fala sobre a questão do determinismo econômico de Marx, certo? E ele chega a falar que é uma religião. Que aquilo é uma religião. Que aquilo é como se fosse uma droga. Uma droga que você consome e se entorpece com ela. Então, como que... Como que isso acontece? Tecnicamente falando, a gente não sabe. E não tem... Eles não têm como explicar isso. Como o Olavo de Carvalho é um sujeito que não tem essa prática... Eu não acho errado você não estudar, cara. Tem pessoas que são analfabetas e tem uma sabedoria enorme. Eu não estou dizendo isso. Mas quando você fala de assuntos técnicos, acadêmicos... Um cara que estudou quatro anos, como é o Olavo... Talvez falte para ele essa prática de colocar as suas ideias na academia... Você está pronto para ser criticado imediato. A partir do momento que você coloca uma proposição, certo? Colocou lá... Putz, cara... Imediato. Então... Cara... Se você começa a colocar questões que não têm ligação como essas... Você passa realmente a fazer um papel ridículo. Tem um estudo que eu acho muito bacana... Que eu vi... Ele está na internet... Eu vou colocar aqui... Com certeza ele ainda está... Que é uma defesa de Gramsci... Com uma... Uma crítica que foi feita por Laclau... Salve engano... Laclau e Mofi... Salve engano... Vou escrever aqui se eu estiver errado... E... Esse estudo eu acho bem interessante... Porque ele mostra também um pouco... Fala a respeito desses cadernos... E mostra um pouco a respeito do que é realmente... Do que acontece... Mas olha só por que eu lembrei disso. Porque se o Olavo de Carvalho colocasse os seus estudos à prova na academia... Fosse um acadêmico... Dificilmente... Dificilmente a gente estaria nessa situação que o nosso país está hoje... A gente seria salvo... Porque ele seria completamente execrado pelas loucuras que ele fala... Completamente... Porque você colocar... Linhas de pensamento leninistas... Junto com linhas de pensamento gramscianas... Dizer que ambas se complementam... Que são iguais... E colocar isso como uma proposta de defesa... De uma terceira linha de pensamento... Que é o tal marxismo cultural... Isso é uma piada... Mas a gente vai voltar a falar novamente sobre esse assunto em outra oportunidade... Eu espero que você tenha gostado do vídeo... Se você gostou... Se acrescentou para você essas informações... Se deu para você perceber o quão é absurdo o tal do marxismo cultural... E como que eles não sabem a respeito de Gramsci... Quando falam a respeito de Gramsci... Deu seu joinha... Se inscreva no canal... Mas eu queria fazer um pedido muito especial para você... A Sabrina... Ela está próxima a completar 100 mil inscritos... E eu ficaria muito feliz... Mas muito feliz... Se você me ajudasse a fazer com que ela chegue rapidamente a receber a sua placa de 100 mil... Então por favor... Eu vou deixar aqui nos comentários... No primeiro link mesmo aqui... Da descrição... O canal da Sabrina... Vá até lá... E assista a Sabrina que fala muito melhor do que eu... A respeito de Gramsci... Que é muito fã... Eu vou colocar o vídeo que eu assisti aqui... Logo no primeiro link aqui... Vá lá... Dá o seu joinha... E por favor... Se inscreva no canal da Sabrina... Vamos ainda... Antes do Natal... Com certeza... Fazer com que ela chegue lá nos 100 mil... Para ela ganhar esse presente aí... Certo? E... Muito obrigado a você que acompanha o canal... A gente se encontra na próxima...